Por amável desenho de amor Senhora admirável, Mãe do Salvador Profundo declínio, tenta nos prostrar Mãe do patrocínio, vem nos amparar E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal Vamos fazer aqui um voo Vamos mostrar para vocês aqui a festa de Nossa Senhora do Patrocínio Vou mandar um abraço aqui para o nosso amigo Rafael Que está aqui também fazendo a cobertura com seu MIMI 4 Pro E eu vou fazer esse voo com a Avata, tá pessoal? Espero que vocês gostem A gente vê o pessoal fazendo a procissão A caminhada pelas ruas daqui da cidade de Paripiranga E está muito bonito, viu gente? É muita gente que está participando Todo mês de novembro Ocorre a festa de Nossa Senhora do Patrocínio Na igreja que é aqui na nossa cidade A igreja do patrocínio Aquela igreja que fica na praça Que eu já mostrei para vocês A gente filmou Mostrando a igreja toda iluminada E aqui a gente pode ver O carro levando ali uma imagem Não sei se é São Cristóvão Não sei Bem bonito, né? O pessoal Num ato de fé Devoção Estamos aqui bem próximo Mostrando para vocês Com exclusividade Muita gente, né? Todo mundo se arruma Para esse momento especial Aqui a gente pode ver Outro carro também Vamos sobrevoando Passando aqui E mostrando para vocês Em primeira mão, né? A procissão Da cidade de Paripiranga Mês de novembro Mês de muitas festas Inclusive festas Da igreja também, né? Pessoal A gente vê a banda aqui, ó Pessoal Os tambores, né? Olha que legal Muita gente, hein? Pessoal acenando ali Com o celular E se ligado, né? O flash Nossa, gente Tem gente demais Olha isso, meu Rapaz É gente, viu? Vamos avançando aqui Até o sinal do drone Aguentar Rapaz, é gente demais Muita gente Nessa festa Vem muita gente de fora também Pessoal de Adostina Simão Dias As cidades mais próximas Aqui de Paripiranga Tá tudo muito bonito Daqui a pouco a gente vai Lá na praça da igreja E vamos mostrar para vocês Lá Também está acontecendo A adoração, né? Os louvores Os cantos Todo mundo acenando, né? Momento de fé E é um prazer A gente poder Estar registrando aqui Em primeira mão Fazendo esse voo Com a Vata 2 É o canal Zoom Drone Mostrando aqui A festa De Nossa Senhora Do patrocínio Aqui na cidade De Paripiranga Na Bahia Já peço Que vocês deixem O seu gostei Inscreva-se no canal E compartilhe Com todos Seus amigos E parentes Para que todos Venham Assistir esse vídeo Que esse vídeo Venha chegar Um número Máximo possível De pessoas Que O canal Venha a crescer Que a nossa cidade Venha a ser Mais valorizada Que a nossa cidade Venha a ser Mais conhecida Então compartilhe aí Tá, pessoal? Vamos aqui Seguindo Rapaz, aqui É uma ladeira Até lá em cima Tem gente Muita gente Todo mundo Arrumado Pessoal Se veste Bem arrumado É um momento Bem especial Todo mundo Separa sua melhor Roupa Se ajeita Muita gente De branco Agora a gente Vai voltar Vamos seguindo O pessoal Descendo Se eu não me engano Aqui é a Avenida Salustiano Acho que é isso mesmo Pelo menos Essa eu sei o nome Que legal Muita gente Olha só É gente demais Aqui ao lado Onde está As Palmeiras É a rodoviária Era a cidade Que vocês já conhecem Tem os carros de som Que também Vai tocando aí Os cânticos Muito legal Tem gente Muita gente Então vamos Voltando aqui E a gente vai gravar Também Lá na Praça Da Igreja Mostrar para vocês Novamente A decoração Da Igreja Para quem Não viu A decoração Da Praça Melhor dizendo Está bem decorada Está bem bonita É uma das praças Mais bonitas Se não for A mais bonita De toda a região Esse ano Aqui superou A decoração Nossa cidade Está incrível Muito lindo Mesmo E aqui o pessoal Está seguindo Adiante Sentindo A igreja Para Se encontrar Todo mundo Lá Lá tem um palco E lá Vai ter os grupos De jovens Cantando Então eu vou descer O drone aqui E vamos continuar Lá na Praça Da Igreja Então vamos lá galera Vamos agora mostrar Para vocês aqui Na Praça Da Igreja Como vocês percebem A Praça ficou Muito encantadora Muito bonita Depois vocês podem Assistir o outro vídeo Que a gente mostrou Também A Praça Toda decorada E Está lindo demais Olha os fogos Aqui no fundo A gente está Na parte de cima Lembrando Que A procissão De Nossa Senhora Do Patrocínio Em Paripiranga É um evento religioso E também cultural Muito importante Para toda a comunidade Toda a cidade A celebração Aqui é realizada Na paróquia A Nossa Senhora Do Patrocínio Marcada por uma Solene missa Seguida De uma procissão Pelas ruas da cidade Durante a procissão Fieis carregam Imagens Da padroeira Da Nossa Senhora Do Patrocínio E andam Por todas as ruas Enquanto Cantam Hinos E também Rezam Olha só O tanto de gente Aqui embaixo Que visão Incrível Pessoal A gente está Bem aqui Em cima Da torre Podemos ver A queima De fogos Um registro Muito top Eu estou Bem aqui Bem em cima Mesmo Do telhado Eu estou Dando uma olhada Porque tem vários Drones aqui Próximo Pessoal Por isso que eu estou Movimentando Muito a câmera Como eu falei No inicio Esse vídeo Está sendo gravado Com a Vata 2 Da DJI Está incrível Pessoal Muito bonito Está ventando muito Eu estou tentando Manter aqui O controle Porque ventando Bastante Como tem muita Gente lá Embaixo Tem que fazer Um voo Com bastante Cautelo Deixa eu ver Se não tem Algum drone Por aqui Está aí O meu amigo Rafael E Kelly Está aqui Me acompanhando Nesse voo Rafael está voando O Mini 3 Dele Conheci ele Pessoalmente Aqui Muita gente Boa Rapaz Muito legal E como eu falei Para vocês Pessoal Essa procissão Ela é um momento De grande fé Devoção Reúne Várias pessoas De povoados Cidades vizinhas Desse lado É onde fica O parque E a igreja Aqui ao centro Com as palmeiras Todas Decoradas Com esses Pisca-pisca Com essas luzes Amarelas E também As luzes verdes Batendo Bem nas folhas Deixando bem bonito Vamos aqui Se aproximando Da igreja Essa igreja Que é linda demais Muito bela Todos os anos Ela é restaurada Pintada É uma igreja Incrível A igreja De Nossa Senhora Do patrocínio Aqui na cidade De Paripiranga Está tudo muito bonito A gente vê as bandeiras Aqui Vamos descer um pouquinho Mais para baixo Tomar cuidado Aqui com os fios Muito legal Aqui é uma forma É uma forma de homenagear A padroeira Da cidade E também Estão todos Estão todos de parabéns O momento Que todos Aguardavam O final de ano Chegou E claro Que como eu falei No início É uma das praças Mais bonita A gente vê Aqui do lado esquerdo Também A árvore de natal Tem um corredor Com pisca-pisca Onde as pessoas Tiram fotos Está lindo demais Pessoal Sinceramente Eu nunca vi Uma praça Igual a essa Está lindo demais Lindo demais Então É um prazer Poder aqui Estar compartilhando Com vocês Um pouquinho Aqui da nossa cidade Mostrando aqui A procissão Eu ia tentar Passar aqui no meio Mas não vou passar não Vamos mostrando Aqui desse lado Aqui onde tem O feliz natal Bem grandão Tudo iluminado Muito legal Desse lado Onde fica as barracas Onde o pessoal Vende Comidas A barraca de comidas E desse lado Aqui Já mostrei Para vocês Onde fica O presépio Que ficou Encantador Do lado direito Também tem ali Os brinquedos Das crianças Muito top Né pessoal Essas palmeiras Aqui Elas são Lindas demais Cara Muito bonito É o destaque Da nossa cidade É muito bonita Essa árvore Bem bonita Com um monte De caixas Ali Em formatos De presente Essa parte Aqui Que é a casa Do Papai Noel Todo mundo Tira foto Né Papai Noel Papai Noel Agora ficou Do lado esquerdo Antes era Do lado direito Eles colocaram Ali um urso Bem grandão As crianças Tiram foto Brinca Abraça Aqui a gente Pode ver o treinó Também Onde as crianças Estão Tirando foto E aqui Se inscreva Se inscreva no canal E compartilhe Com todos O pessoal Está aqui Se apresentando Cantando Deixando aqui Uma mensagem De fé Muito legal Né E só o Avata 2 Para poder Fazer esse registro Super especial Aqui na nossa cidade Né A população A praça Está lotada Tem gente Demais Muita gente Pessoal acenando Algumas pessoas Vê o drone Ali acena Também É um momento De fé Devoção Como eu falei Para vocês E é top demais Aqui a gente Pode ver o carro Que carrega A imagem Ali Cheio de flores Está top Gente Está top Eu não sei Nem para onde Vou aqui Porque é Tanto lugar Bonito Que Que é Legal demais Aqui agora O pessoal Está louvando Aqui Todo mundo Acenando Batendo palma Vamos aqui Mostrando para vocês Passando por cima Eu estou voando Com a Avata 2 Tem mais Dois O E3 drone Tinha também Um Spark Voando aqui Tinha outros Mini também Muito legal Os jovens aqui Eu vou chegar Um pouco mais perto Só que eles viram O drone já Todo mundo aí Participando Que legal Que momento Top Compartilha aí Pessoal Compartilha com todo mundo Vamos Atingir o número Máximo possível De pessoas Para que todos Venham Assistir Matar saudade Relembrar E conhecer Um pouquinho mais Aqui do nosso Nordeste Da nossa Bahia Paripiranga Então vamos Mostrando aqui Novamente Aqui parece que O pessoal está Começando a pegar As flores Eles vão Distribuindo as flores Aí Todo mundo Pegando as flores Olha que legal Eita Nossa O pessoal invadiu Estou começando A puxar de um lado Puxa do outro Nossa que legal Todo mundo Quer garantir Sua flor Olha que legal Só o drone Zoom drone O Avata O Avata 2 É top demais O Avata 2 Possibilita A gente voar Um pouco mais baixo Aqui a gente pode ver Outra imagem também Gente Está muito top Muito top Vale a pena Vocês virem Conhecer Convido a vocês Que venham Conhecer a cidade De Paripiranga No finalzinho De junho E no começo De julho Acontece A festa Do São Pedro E em novembro Todos os eventos Que eu citei Nos outros vídeos Como o desfile Da rainha Do milho A festa Dos tratoristas A procissão Dos tratoristas Também tem A procissão Dos carros A corrida Do milho A corrida Aqui da igreja Também O pessoal está Comendo ali Bate a fome Também Tem que aproveitar Está muito cheio Está muito legal Muito bonito Sinceramente Essa praça Aqui É sensacional Nossa igreja Aqui De Paripiranga Se destacando Ao centro Uma igreja Muito bela Todo mundo Aqui ainda Continua pegando Suas flores Tem os girassol Ali também Que legal Gente Bonito demais Essas Palmeiras Com esses Pisca Pisca E essas Luzinhas Deu um charme Top Para a cidade Uma iluminação Linda Muito lindo De se ver Essa praça A gente está Apresentando aqui Para vocês Mostrando um pouco Da igreja Da praça Da decoração De Natal É mais um vídeo Para o nosso canal E desse lado Onde fica As barracas Manda um abraço Para a nossa amiga Do Acarajé Que esteve Na nossa barraca Essa semana Um abraço Para o pessoal Do açaí Pessoal que vende Caldinho Churrasquinho Churros Todos os trabalhadores Que Deus abençoe Que vocês Tenham uma ótima venda Aqui a gente vê Esse túnel Eu queria passar No meio Ali novamente Que eu já passei No outro vídeo Só que como tem gente Aqui né Tirando foto Eu não vou arriscar Não Tá top demais Tem algodão doce Tem pipoca Tem os brinquedinhos Ali Tem um brinquedinho Que é um barato O pessoal joga Para cima Ele fica piscando E é legal demais Vai lá em cima Vai lá em cima Só tem o medo De acertar o drone Essa parte Que é muito bonita Também Fica aqui o nome Feliz Natal A gente pode ver As bolas Nessas bolas Colorida Em formato De pisca-pisca Essas luzinhas O treinó Aqui também Muito legal Muito legal Mesmo E graças a vocês Que a gente procura Conteúdos novos Melhorar cada dia mais E compartilhar Conteúdo de qualidade Né pessoal Esse vídeo Ele está sendo gravado Em 4K Se você Tiver um aparelho Que reproduz Em 4K Coloque aí Que vocês vão ver Uma imagem Mais top Vídeo Vídeo Lúdia Vídeo Vídeo Amém 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma